Música Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal E hoje, depois de tanto tempo e depois de vocês pedirem tanto Estamos de volta com um vídeo na Airfryer, pessoal A minha Airfryer já está aqui preparadinha já Pra gente fazer a receita de hoje que tá top, gente Hoje nós vamos fazer uma carne na Airfryer Nós vamos fazer um bife de picanha na Airfryer, gente Que fica sensacional Suculento, gostoso Pra mostrar pra vocês que na Airfryer também dá pra fazer carne suculenta Também dá pra fazer receitas top e, claro, pessoal Muito mais saudáveis, né? Porque não vai óleo aqui na Airfryer Então, o vídeo de hoje tá imperdível Já deixa o like aí Se inscreva aqui no canal E chega de falar muito, né? Chega de delongas E vamos lá comigo fazer essa receita sensacional Bora lá! Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É colocar a nossa Airfryer pra aquecer, tá bom? Vou colocar aqui e vou deixar ela em 200 graus Ó, vamos colocar aqui 200 graus E vou colocar ela pra aquecer por 10 minutos, tá? Vamos deixar ela aquecendo por 10 minutos, ó A temperar a nossa carne, meus amigos Olha só, eu tenho aqui dois bifões tops de picanha Olha, eles estão bem bonitos, ó Bem gordurosos, tá? Com a gordurinha bem distribuída, né? A gordura bem... Com a camada bem grossinha aqui por cima Aqui, ó, top Tem aqui a pimenta do reino, tá? E nós vamos aqui, ó Distribuir a pimenta do reino aqui na nossa carne, ó Pessoal, vamos colocar aqui o sal E esse é o tempero aqui da nossa carne Dos nossos bifões de picanha, gente, ó Eles estão bem temperadinhos já Tá uma carne bem bonita, como vocês podem ver, ó Nossa carne já tá ali na airfryer, como vocês podem ver, pessoal Olha que top Bem bonito, né? Agora eu vou fechar aqui a nossa airfryer, ó Vamos fechar a airfryer E vamos programá-la aqui novamente a 200 graus Ó, vamos colocar aqui 200 graus E vamos colocar 8 minutos de cada lado, tá? Ó Olhem como que tá linda essa carne, gente Tá top, né? Olhem só Olha essa gordurinha como já começou a queimar, gente Top, top, top Agora eu vou virar aqui Nossos dois pedaços de carne, ó Virei os dois bifões E agora nós vamos colocar mais 8 minutinhos E olhem essa carne, pessoal Olhem que sensacional que fica, gente Muito, muito top, né? Olhem só Bem assadinha, bem bonita Sensacional, gente E olhem a suculência dessa carne, gente Olhem isso, ó Muito suculenta, galera Sensacional, pessoal Sensacional essa carne Sensacional essa receita Tudo de bom, galera Olhem isso Gente, essa receita é perfeita demais, pessoal Olhem aí, gente, ó Top, 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 ó Façam aí que é garantia de sucesso, pessoal E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like Se inscreva aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, pessoal Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food, good mood